Com o apoio dos governos do Brasil, do Uruguai e do Rio Grande do Sul, a reciclagem de garrafas plásticas está hoje organizada na cadeia solidária binacional do PET. É segmento importante da economia e reuniu nesta quarta-feira em Novo Hamburgo o governador Tarso Genro e o presidente do Uruguai, José Mujica. Ambos foram à central de cooperativas do Vale dos Sinos, Copete Sinos. Os catadores saíram da informalidade. Antes de eu entrar na cooperativa eu catava na rua, de carrinho. E aí hoje que eu posso dizer assim que melhorou a minha renda, eu voltei a estudar, terminei o colégio agora esse ano ainda, terminei o colégio. Eu posso dizer assim que melhorou bastante, tanto a renda quanto a minha vida pessoal também. Eu aprendi muita coisa na cooperativa trabalhando com reciclagem. Com toda essa rede, essa cadeia, a gente era muito desvalorizado no nosso trabalho. E juntando as cooperativas a gente conseguiu se valorizar, melhorar mais, agregar mais renda e melhorar também a questão com a nossa família dos preços, dos material. A gente conseguiu ter uma distribuição de renda melhor. A cadeia binacional do PET reúne 200 cooperativas e mais de 9 mil trabalhadores. O plástico é transformado em fibra e depois em tecido. Cooperativas como a Copete Sinos precisam investir em máquinas. Essa ação exige parceria. O governo do estado, junto com o governo federal, tem aplicado mais de 7 milhões de reais na compra das máquinas e instituindo os polos. Mas também aproximando os atores nessa organização da cadeia. A união é a base, destacou o presidente José Mujica. O problema de fundo é cultivar uma forma de organização humana que comece a mostrar para os pobres que funcionando em equipe e juntos é possível ser livres. O governador Tarso Genro falou do apoio do presidente uruguaio. Ter dado efetividade ao longo do nosso relacionamento a esta cadeia binacional do PET. Se não fosse o senhor, a sua responsabilidade pública, a sua compreensão de uma verdadeira integração continental e de uma verdadeira integração através do mundo do trabalho, isso não seria possível.